Eu queria falar agora sobre o Thor Silva. O Thor, para quem não sabe, é o filho do Vanderlei Silva. Eu conheci o Thor, criancinha ainda, quando você foi lá a Natal para o lançamento do meu livro. Lançamento desse livro aqui em 2017, Thor ainda era uma criancinha. O Vanderlei escreveu a orelha do livro. Uma grande honra isso aqui. Ele lá criança, eu conheci e depois, treinando, tudo mais, já estreou. Box, acho que kickbox, agora MMA amador. Como é que está? O que é que o Thor quer da vida? Ele é lutador? Vai continuar na carreira mesmo? É bom, é um baita lutador. Na verdade, para você se tornar lutador, você passa por vários processos. E um dos processos é você aprender a arte marcial. E é uma coisa com você, não adianta nada o cara ser meu filho e se o cara não treinar. Pode ser filho de quem for, pode ser, se você não treinar, é muito individual. E ele passou por esse momento de escolher a luta. Ele falou, não, eu quero fazer e tal. E eu vi dentro dos olhos dele que ele realmente está querendo, ele está com sangue no olho. Ele está assim, realmente apaixonado pela luta. Ele chega em casa, ele só fala disso. Não, porque aquela... você vira para cá, no chão você pega, agarra a mãe dele. Não, porque você pega o braço dele assim, faz assim, não sei o quê e tal. Me pega, ela também. Não, pai, pega no pescoço e tal. Então eu sinto essa paixão nele pela luta. E até aconteceu uma coisa bem engraçada, que ele só fazia personal. Ele fazia personal e estava fazendo as lutas, porque ele estava na escola e tal. Isso. E a escola dele era até as três da tarde, então era das sete da manhã às três da tarde, aquele horário americano. E isso estava, ele não podia treinar de manhã, que é o treino principal e tal. Aí ele pegou e terminou essa parte da escola, falou, para fazer faculdade, faz mais para frente, vamos agora direcionar para a luta. E ele pegou e começou a treinar de manhã com os profissionais, o treino com a galera. Foi para um time. Aí passaram-se dez dias. E eu falei, vai lá e... Aí dez dias ele chegou em casa, acabou com a boca meio cortada e tal, estava meio quieto. Daí a mãe falou, e daí filho, como é que foi o treino ontem? E ele, mais ou menos. Ficou tipo assim e tal. Aí pá, começou a chorar. Ah, isso é o quê? Isso é o ano passado. Aí, no outro dia, estava lá de novo, a vida é assim, entendeu? A vida, ela... Não é porque você é filho, você tem que passar realmente pela estrada, você tem que saber como que é, você tem que se calejar. E ele está sabendo disso, ele já aceitou isso, ele já sabe como que é. Eu não escolho lutas para ele. Eu estou pegando adversários apenas com a mesma idade, o mesmo cartel e o mesmo peso, para que seja justo. Até essa última luta que ele fez agora, ele fez uma luta de boxe. Até essa luta de boxe dele foi bem engraçada a história também. Porque ele pegou um aluno do Snoopy. O Snoopy é um dos melhores caras do boxe lá de Curitiba. Ele tem um projeto lindo lá, que ele dá aula pessoal e tal, de um bairro mais carente. Aí, o Thor foi lutar com ele. Quando o casal luta, eu não fui saber quem que era o oponente dele. Tinha mais ou menos a mesma idade e tal. Mas depois que... Aí, no dia da pesagem, a gente foi lá na Academia do Snoopy. Aí, o guri subiu na balança e tal, pesou lá. Daí, o André falou, fala um pouquinho do atleta. Aí, ele falou, esse é o atleta Vinícius, 14 lutas, 13 vitórias. Eu falei, putz. Aí, a primeira luta do Thor, né? Aí, quando a gente estava voltando dentro do carro, assim, né? Aí, estava aquele silêncio, assim, flefe. Aí, o André falou, é, né? O cara tem 14 lutas e 13 vitórias. Eu falei, assim que é bom, Thor. Você tem que pegar um cara com bastante luta. Você já ganha dele, você já pega todas as vitórias para você. Ele é, né, pai? Então, ele tem um psicológico muito bom, sabe? Ele treina bem, é um cara disciplinado, sabe? É um cara, assim, que eu estou muito feliz de ver o desenvolvimento dele dentro da arte marcial, a garra dele, né? Cada história, cada luta, você tem um milhão de histórias. Eu costumo dizer que o que você cresce em uma competição equivale, às vezes, a anos de vida, né? Que você se conhece, você vê o que você fez de certo, você vê o que você fez de errado. E como diz o Dida, né? É muito melhor você corrigir na vitória, né? Então, a gente, com ele, assim, ele está... Estou muito feliz, assim, de ele estar aprendendo, de ele estar dando o tempo dele para isso. É um cara disciplinado, é um cara confiante, né? Um cara... Porque eu, uma coisa, assim, que me afetava muito, assim, era o vestiário, assim, antes da luta. Eu ficava muito nervoso, sabe? Eu ficava assim, porque eu fui criado de uma maneira diferente, né? Sim, sim. É assim, um cara do bairro, era reprimido, era... Então, tem várias coisas que, mesmo quando você fica adulto e tudo, você tem aquilo, aquela... E ele, não. Ele foi criado de uma outra forma, né? A mãe dele é uma mulher muito inteligente, sabe? E ele é um cara muito inteligente e eu vejo que ele usa essa inteligência para a luta, né? Ele é um cara que fica calmo no vestiário, ele sabe do potencial dele. E como eu falo para ele, ele fala, olha, a melhor coisa que você pode fazer na tua carreira é treinar, né? Porque para você se dar bem na luta, você tem que fazer só uma coisa. Ele o quê? Eu falei, ganhar. Pronto. É o que eu digo, não adianta ele ser filho do Vanderlei Silva se não vai lá e ganha. Não adianta. Exatamente. Não vai para lugar nenhum. Só que querer ganhar, todo mundo quer, né? Mas e para ganhar? O que você tem que fazer? Você tem que estar preparado, né? Aí, essa última luta que ele fez agora, teve uma história legal porque a gente casou a luta dele, era a segunda luta dele de MMA, amador ainda, né? Aí eu falei, olha, pega um cara da mesma idade, mesmo peso, né? Ele tem uma luta, só tem uma luta. Ele pegou um menino que estava estreando, né? O cara do... Aí ele falou assim, não, o cara do boxe e tal, eu vou botar para baixo e essa vai ser tranquila. Então tá bom. Aí começou, só que não falaram para o bolete dele, né? Começou, o outro veio para cima e tem até a luta no meu Instagram e começaram a se pegar e tal, o cara deu uma joelhada na cara dele que não valia e tal, né? Aquela coisa. Aí ele também acertou o soco dele e tal. Aí acabou o round, o Cristiano que estava com a gente no core falou, Thor, bota para baixo. No primeiro round ele colocou para baixo, mas não conseguiu segurar. No segundo, daí ele já entrou mais confiante, né? Já entrou e botou para baixo e tal. Aí finalizou ele com quatro minutos de luta. Mas foi a primeira luta assim que ele tomou uns golpes, mais contundentes, sabe? Viu como que é a coisa, viu que tem que se preparar como ele está se preparando, né? Que se não estivesse muito bem treinado, realmente não ia ser tão fácil não. Então foi legal, foi um ótimo teste. Agora a gente já está montando a próxima luta. Porque aquela coisa, a gente sempre pode aprender com todo mundo, né?